Vamos lembrar como é que joga, o pé não lembra. Ó, aqui eu não registro nada não. Ah, Forja é um negócio novo aqui, ó. Não tinha isso aqui. Vengasta as pedras, cria itens lendários para a sua oficina de maravilha. Gemas raras para ser empolgadas por toda Avalon. Vengasta as pedras, pode forjar essas gemas na oficina para aprimorar seus equipamentos. Sobretudo suas estatísticas, nível até raridade. Você pode colocar três tipos de gemas nas missões, a esmeralda, a safira e a infância valiosa, os propássios. Você pode colocar dez gemas de raridade menor para uma maior. Itens de raridade diferentes precisam de gemas diferentes. Ao melhorar a Forja, você também pode bloquear nossas funções. Aqui você pode melhorar a estatística de defesa de armadura, o danquear, mas só a restauração de ser o índio desejado para o espaço e o inventário. Como observação, o cadente só pode ser aprimorado uma vez. Acabei de vender todos os índio que eu tinha. Parece uma gemra aleatória após cada missão. O que é bom para colocar na Forja? É. É pretty big. É. O que é isso? Eu coloquei Strayer, tá rolando. É que eu tive que tirar só o contador porque senão vai ficar respondendo muita coisa da tela. Tá rolando, pode colocar troca. O que é esse server mesmo? Ah, tá. É outro ladino, né? Vamos ver, o que eu tinha que fazer aqui? É... bom, tem missão nível 8, tem dois nível 8. Da Excalibur. Dá pra gente tentar fazer. Tá rolando. Ele tem que ser guardado por Sr. Percival. Não é surpreendente. Claro que é o noble Percival. Como ela prometeu, Guinevere encontrou onde ele está agora, no Monasterio do Sacred Heart. Eu tenho que encontrar ele. E encontrar ele para dar-me a espada. Eu recebi a palavra que Sr. Bors, o melhor amigo de Sr. Lancelot, tem sido visto procurando aventura em uma das florestas, que é muito parecido com ele, eu tenho que admitir. As pessoas dizem que toda a triboca está tentando procurar ele. Avalon nunca foi um lugar pacífico. Mas, desde a chuva, ele está caindo sem a espinha. Os rumores estão se espalhando sobre uma ferramenta, aromada nele. Depois da tentativa de matar o peixe... Eu não vi o livro para resetar, mas vou ter que caçar melhor então. Eles estão vindo! Me proteger! Por favor! Nem começou, amigo. O mante do eu? O que ele apanou? O. E." Na? Ame. 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 O que é o Tancinho? O que é o Tancinho? Eu acho que minha arma desequipou, velho Quando eu tentei melhorar ela lá Mas não seja isso, senão fodeu E deixou melhorar então, acho que não desequipou não Quem é você e o que faz aqui? Eu sou o irmão Ekberth Nós fomos levados ao Crips quando os pagãs atacaram o Abbey Nós estávamos escondendo aqui há dias, mas eles nos encontram Você conhece o Sir Percival? Ele está aqui com você? Ele está aqui, mas não conosco Ele está guardando a triagem Pode nos levar até ele? Não, existem picos em todo lugar A triagem está seca e protegida por magia sagrada Que tipo de magia? Um espírito muito poderoso está guardando as duas entradas Não há outro caminho Quem pode remover essa proteção? Apenas os irmãos Quester podem fazer Mas os Pics estão mantendo ele captivo Onde? Ele está na Câmara de Servidores Segundo um Deus pesado Os pagãs estão torturando ele Eles querem ele abrir a triagem Entendo Vocês devem buscar a briga agora Nós perderemos do Hesks Eita problema O que é isso? É isso? Olha só Olha só O que é isso O que é isso? Acelerar que é muita gente, né velho? Invulnerável, porra! Zica mesmo! Nome pode estar no meu caminho! Acelerar! 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 Eu acabei de fazer dois combates seguidos, já tem um ano que espera. É isso que eu falo que cansa no jogo. Sei lá, é muito combate desnecessário. Tipo um seguido do outro imediatamente, não tem nem tempo para parar. Isso me incomoda demais. Eu luto pela honra. Sinner shall bleed. Vamos lá. acima de novo Eu não tô mais E aí Isso tá bom Ele está morto Ele está invulnerável Aproveita-se Sim Vou salvar aqui Melhor Pes que eu já quero encarar a outra galera aqui não Ah, se bem que é o único caminho da pra fazer. Tem outra ali em cima, mas é outro combate, provavelmente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SEU PERSO é muito estranho, mano. Mas definitivamente tem alguma coisa errada com o dano do Mordred. A CIDADE NO BRASIL Tio Valdir ta jogando Dota ai, deixa eu sair dessa mano, pelo seu próprio bem, escudeu guardião O Senhor é meu testemunho O Senhor levanta minha mão Bênis Joguem de patrês Bom bom Será que o Surperson vai ficar muito puto se eu fizer isso? Acho que não Se esconde não minha senhora O Senhor é meu vermelho Será que ele está usando o Excalibur já? Saludações, Sir Percival Procura pelo Excalibur, sabe onde ela está? Então o que você faz aqui? Que lugar é esse pessoal? Não é uma simples catacomba É um reliquio secreto, onde os guardiões mantêm os relíquios mais valiáveis da Britânia, sob lock e key Quem são esses guardiões? Então eles são os perdidos, mas a gente já sabe o que são os perdidos há vinte milhões atrás Ótimo, diga-me onde encontro o Excalibur Tem um reliquio escondido com uma porta secreta Então me leve até lá Diga-me o que eu tenho que fazer Então mostre o caminho E o que eu faço com essa consagrada aqui? Você vai sofrer por essa noite Mas que voz é essa? Você está morrendo, eu posso ajudar, eu só respondo minhas perguntas Eu não preciso da sua glória E você não pode me salvar da minha regrada Eu fiz, e eu mereço morrer Mas ela vai ter seu caminho, confia-me Percival é o Cash Player, né velho? O cara está com a espada de fogo Não sei se é a sua vontade, que assim seja Antes de chegarmos ao Sol, eu preciso te alertar sobre algo Quando o Excalibur acabou em Avalon, já foi rompido Então tá bom Eu poderia usar um pouco de resta O que é isso? Cuidado Eu estou avisado que essa área está cheia de caixas Você não precisa tocar nada aqui Não, a armadura do cara é Full Cash Player, mano Nós estamos aqui Eu preciso prestar esta estatua A aparência de paz desta chamber está deceitando Quando eu começo a prestar Você pode esperar alguma... resistência Suave, bro Um pedaço de caixas Um pedaço de caixas O que você vai levar tudo? Cuidado a linha e me protege enquanto eu estou pregando Eu vou deixar o arquivo com vocês Eu vou deixar o arquivo com vocês Seu cara do meu lado é foda Eu acho que era armadilha, eu não lembro o que era Spawn. Deixe-me cortá-lo de tamanho. Lá com o violento. Defenda-se. Deixe-me cortá-lo. Volta pra cá. Empurradão. Ih, Percival, quantos turnos você fica rezando aí? Acho que deu. Estou de volta. Agora destrói os Guardiões. Vou só reclamar que ele parou. É preguiça mesmo. Agora vamos ver as habilidades dele. Qual o flamejante? Adjacente, Guarda. Não era pra clicar, era só pra testar. Meu Deus do céu, olha isso. Tanto de armadura que ele deu pra galera. Caralho, parceiro. Caralho, o cara é muito cash player. Muito cash player. Muito cash player, não tem nem o que falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lançar a derrota no stream Raiders aqui. Acho que eu tirei o timer da tela e esqueci o vídeo que tava jogando. Pelo visto 110 inimigos 10 inimigos Esse é muito feliz Eu vou deixar o timer na tela, porque o pessoal não está esquecido na joga Vamos de toda ajuda possível E aí Meg, boa noite O Orcslayer está em cooldown ainda Então eu vou meter o Orcslayer aqui, foda-se Pera aí, deixa só Vai ficar isso, Min Raiders Se o mapa vai tapar o mapa Você está aqui do meu ladinho, deixa você aqui Já resolveu Eu tenho a bênção Nós devemos voltar para a porta secreta Ela deve abrir para mim agora Apesar de acampamento para reformar a armadura Apesar de acampamento para reformar a armadura Tipo esse aqui Restado e pronto Você deve ter perguntas sobre o Grail Você não deveria esperar uma chalice O Grail está diferente aqui Essa porta Que abertura mais brocha Isso é isso O Excalibur está aqui, escondido e fortemente protegido Cara, eu não sou nenhum especialista Mas se ela está escondida Eu procuraria no sarcófago Do centro da sala O que vocês estão esperando? A Avalon precisa daquela espada Eu posso abrir o reliquário Mas eu tenho certeza que você está bem preparado Bora, amigo Por enquanto E a vida Não vai acabar com a morte A desesperança Ela vai acabar com a morte A CIDADE NO BRASIL Nossa, cê mesmo, se não tiver com cada arma dele sem querer, quando eu tentei melhorar ela, eu tô com muito medo desse dano ridículo que ele tá dando O que é isso? Que dano no negocio Vai pra la Eu luto pela honra Eu não entendo o que ela fez O cara cansou ainda Deu bom? Eita Eu estou de volta Agora destrua os guardias O cara até ignorou, passou por dentro dele Eu estou de volta Essa daqui Ah, tem que ter duas casas perto Para dar o buff Vai igual flamengente mesmo O cara é sinistro Eu estou de volta Eu estava vendo os vídeos aqui Eu estou de volta com o violão Eu posso pegar eles O cadáver toma dano de fogo Anatoma Eita Sim Ah Eu acho que caiu來了 Clique A vida está normal Não, dei minha espada, vamos cuidar disso Lady Gwynevere nos deu isso aqui, foi a ideia dela de dar a espada Talvez você tenha que perguntar a ela Mas nós precisamos do Excalibur para lutar o que que Arthur se tornou Eu lhe darei a espada e você pode fazer o que você acha que é o melhor Talvez um dia, mas agora, com essa peça na minha peça, estou pronto para continuar a minha quest para os Grails Você já fracassou com o Graal antes Deseja uma viagem segura e você descobrirá algo sobre o Graal, avise-nos Muito bom, precisa ter um tesourinho aqui para a gente, desembora Acho que não, né? Não, esse jogo aqui é 100% fantasioso, desde a primeira carteira A lenda de Arthur como um todo, ela é fantasiosa, né? Não tem nada de realismo nela É cheia de magia, caramba Uma nova dama na tábua redonda Depois de nossas aventuras juntas, Lady Guinevere apareceu em Camelot Eu não sou seu desejo de se unir à minha tábua redonda Sua decisão causou um grande alvoroço entre os Cavaleiros, o que é fácil de entender Mas mesmo antigos inimigos parecerem aliados por uma causa comum E nós dois não desejamos nada além da derrota e da abobinação que Arthur se tornou Ok Uh A Lady Guinevere, olha a espada do cara aqui, mano O jogo diz equipou minha arma Por isso que eu estava penando para tudo dar dano Que raiva, parceiro Mestre das pragas Ele define pontos de habilidade do herói Ah, agora ele pode invocar zumbi, velho Que foda A do Mortage não mudou nada pra mim A do Mortage venenada também ela já tinha, não mudou nada Esparo preciso Também segue tudo igual Mas esse aqui eu quero usar Aí a gente pega esse aqui A do Mortage perdida invocada, aplica veneno Recarga reduzida Permanece por mais um turno e mais aumenta o custo de PA Não Eu prefiro que ele aplique veneno A armadura mágica que eu tinha colocado aqui é bom Aí eu põe esse aqui E... Da noite? Pode ser Aí a explosão de chamas Que é maravilhoso Pode ser O custo das chamas Pode ser interessante Mas eu quero pegar praga letal E... E... O custo das camas com Da Lady Guinevere, ataque congelante ela já tinha, normal, teleporte também Acho que eu tenho mais ninguém para resetar aqui Vamos escapar para causar vulnerabilidade O retorno de Sir Tristão Depois de uma jornada exaustiva, Sir Tristão voltou para os restos mortais de Lady Isolda Quando ele veio me ver, tive a certeza de que ele tinha um plano, estava certo Tristão queria colocar sua amada para descansar na Cripto de Camelot, um lugar sagrado onde os mortos poderiam voltar para Evelyn Mesmo que por um preço alto Depois de alguma consideração, dei a ele minha permissão É um presente raro, mas quem sabe quando podemos precisar de Isolda, a sábia lendária novamente Deixa aí, né? Vem com todo esse olho aqui E aí Zang, você como superfã de GTA Online, vai pegar algum console para jogar GTA 6 no lançamento? Claro que eu vou, mano, é óbvio, né? Vou pagar o jogo que vai estar R$500 no console no lançamento, com certeza, né? Tem que ser louco para não comprar Tem alguém que está com ferimento, que eu deveria me preocupar ou não, está todo mundo bem? A única coisa que eu queria jogar da Rockstar é o Red Dead 2, que é a promoção, mas eu não preciso comprar pra ver Mas o Red Dead 2 eu estou com muita vontade de jogar Cada vez que eu vejo um clipe daquele jogo, meu queixo cai A missão agora levou 9, né? Minha luta me salvou um wanderer exaustado No vazio da terra, que eles disseram sobre uma valleta escutada Que os druidenses da antiga fé feita mantém Mas algo desfileu o lugar E só um druidense está mantendo a luta contra um armamento de savagas Poderia ser worth ajudar ele Ele pode compartilhar alguns segredos com nós em volta Hum... Vocês não aparecem em nenhum evento para eu resolver? Avalon nunca foi um lugar de paz Mas, desde a chuva, ela está correndo sem as luas Os rumores estão se espalhando sobre um medo Ah, peraí, eu vou apertar aqui Eu estou aqui Esqueci que eu tenho um negócio aqui Os caras sub de level quando está muito abaixo Aqui é o campo de treino Vai você para lá, amigo Aí... Vamos ver os dois para o torneio sub de level aí Vocês estão no low level Esses hackers da Rockstar aí parece até que é combinado, né velho? Os caras ficam hypados e comprar o jogo não somente Não tem nem ponto Não tem nem ponto Não tem nem ponto Ser morto, ele não vai nessa Ser morto, ele não vai nessa Bem-vindo Ah... Por que eu chamo você de serpente moribunda? Eu sou o último druid que vive e morre no vale Minha mãe vê-la no momento da minha concepção Que isso? Ah... Por que você precisa de nossa ajuda? Pictos aqui, eles estão atrás do que? O concilio de druids morava aqui? Sim Sim Nós nurturamos o vale por muitas gerações O lugar em que você estava estando agora Era uma árvore Descobrida por um elfo Um druid Qual a próxima tarefa? Nós temos muito a fazer Mas primeiro Você tem que liberar meu companheiro Que foi apenas capturado por Pictos Sem ele Nós não podemos sucesso Certo Eu vou te contar o resto de caminho Ok Vai ter um dúvida no grupo Pergunta! A Spider Wolf Os lobo prescritados Diferavam o vale com estas rocas Para que possam destruir a magia serpente Cada pedra é centrada a espírito do shaman Compreendendo o seu poder Ludo, eles deixaram o vale há alguns dias Podemos destruir as pedras? Você pode, se quiser. As pedras de wolfs podem ser facilmente tainteras. E um pouco de touro de sua mão vai fazer, se você estiver bem cedo. Quem vai lá? É você, minha carne e sangue? Deixe esconder. O seu pai está aqui. Eu não tenho olhos, mas eu ainda posso te ouvir, espírito mal. Vá! Eu sei que você está bem perto, meu filho. A tribo quer você de volta como seu campeão. Ele realmente está falando como um totem de carne? Você deve ter passado as pedras por agora. Eu passei pelas costas para te levar para casa, meu forte filho. Então ele se sente mal? Ele se sente mal. Só espera aqui, filho. Eu vou te dar uma ointena de cura. Lá vai ele. Então está bom, meu filho. E aí, qual é que é a parada aqui? O cara tem cinco metros de altura. O cara tem cinco metros de altura. Eu busco eles em todos os escritos. Como você perguntou. Por que eu não posso ouvir seus escritos agora? Onde está a minha recompensa? Não, mas ele está com um cara faça. Tá bom né? O espírito de Espírito descevelou esse cara por matar seu próprio filho. Mas ele está com um cara faça. Eu trezo completamente os próximos 3 acertos Eu poderia ter ele lá, mas não vai compensar porque não vai dar dano Estourar esse escudo dele primeiro Plantando armadilhas! Eu não trouxe o Electro porque fica repetido aqui as skills Agora a gente vem aqui com você, Lady Grenadier Chute esse cara para armadilha Ai, não vai chutar porque estava com o negócio aí Eu preciso ter um bom dia Vai durar 1 turno se eu vou na habilidade dele Então... Só fica de boa, espera Não vai ter medo de morir nele Ai... O que é que é que está acontecendo? Não vai ter medo de morir no meu Pronto para lutar. 4 Camelotos. Tôrra e Glória. Faça o meu. Tôrra e Glória. Nada mais para matar. Rolado. Rolado. Coferes de Ouro. Emanando dele, indo e voltando. É porque é coisa boa. Lógico que é coisa boa. Olha lá, fala aí. Mas a gente precisa ir dando sofrido. Lógico que é coisa boa. Tem outra pedra aqui atrás? Tem outra pedra. Puta. Wtf. Vocês fiquem aí, seus nojentos. Devolta de novo encontrado. Pode ser. Fica frio aí. Fica frio aí. Aí, claramente, fica passeando. Estão jogando o Divinity agora? Os Hermes do vazio aqui, mano. Estão jogando o Divinity agora? Os Hermes do vazio aqui, mano. Estão jogando o que os Hermes do vazio? Você está com ovinho. Você não sabe olhar o Xardins 8D inteiro. Estão esteticamente posicionado. Olha, não vou parar de me envergar, não. Estão esteticamente posicionado para eles ficarem assim, sabe por quê? E o que? As suas ordens? Eu estou aqui para servir A torre e a glória Pronto para lutar Você pode dar fraqueza nesse cara aqui Estou esperando seu comandante Ai Ai Eu estou morto Muito inimigo meu Agora você vem para cá Guineverem Socar um gelado Ó o diamante Fica frio ai O que estamos esperando? O que estamos esperando? Seu Senhor Seu Senhor Vamos atacar esse cara aqui Vamos atacar esse cara aqui Se você vier para cá não vai dar para usar o terror sítio O que é o terror sítio O que é o terror sítio O terror sítio O terror sítio Não tem medo Esse cara congelado um turnê Ele pensa na vida As suas ordens? Diga-os em casa Por honra! Eu estou aqui para servir. Pronto para lutar. Interessante. Interessante. A falta profanar uma pedra do lobo e matar um escolhido pico. Quer dizer, não sei se falta só uma pedra do lobo. Vamos ver. A cada cinco minutos você pode botar uma tropa para ajudar a gente. A última aí. Bênue-me, Moonbride, para que eu possa destruir meus inimigos. Oh, aqui eles estão. Que conveniente. Música Se inscreva no canal. Tem chance de revidar ou é cada turno uma ação? Consegui. Se deixar ele bem lento, perder todo aquele turno que ele tem de vulnerabilidade lá longe. Agora vai as armadilhas, confia. Tem chance de revidar ou é cada turno. 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 Vale. Ai... Passa aí. Congela? O que é isso? O veneno é potente. Um lugar para compartilhar comida e histórias. É que eu vou precisar recuperar a vitalidade que a situação está tensa e dramática. Eu vencei nos corpos mais escuros da Britânia, mas eu nunca vi tantos terrores e maravilhosos como aqui em Avalon. É uma pedra do lovo que trata gás, eu acho. Tem um acampamento também que eu preciso. O dia em que eu perdia Isolda foi apenas o começo de algo mais terrível para vir. Eu sei isso agora. O que é isso? 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 A fé antiga. A única fé, boa Você tem visto o sangue grande em nosso nome? Boa Para a sua devoção Você vai receber um dono De um serpente Agora recebe Tá bom Compreensível, eu tenho um bom dia Bem feito Bem feito, essa é a última das pedras de Wolff Os Shamanos escolhidos estão extremamente fortes Ah não Lá vem os cobrulhos O vermonarca A forma final do monarca Sparta Nem mexeu O que é isso cara, é porque se eu seguir um paganismo eu libero a morte Só por isso que a gente está nessa play Ah, dá pra ver que até aqui dá um porradão Você está morto Potência É o Hutt Monarca Exatamente Exatamente Espeito a sua dissecção Ahn Não Faleceu Eu vou botar isso para boa notícia. Esmeralda. Esmeralda sempre me lembra Cavaleiros do Digo. Esmeralda! Agora é a parte final do mapa. Que tal? Por que a perda de Deus nos lutar? Ele apenas capes como um cara de homem. Deixar eu abrir o seu pedaço. Hande seu cão. Não se preocupe, ele até não se aflige quando eu smitei com a arma. Crucify ele, em vez. Olha! Eles são snakes. Tivá-los! Oh! Se eu pegar aqui, acho que ainda sobra ponto pra gente dar um tremor. Boa. Já chega até na Arquilla. O que? Pronto pra lutar. A empresa não gosta de Star Wars. Eu também não gosto, não dá pra culpar. Eita ferro. Tá, eu vou ali atrás pegar aquela Marvel. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Para o rei e o país. O que estamos esperando? Não vai parar não. Se correr eu vou saber. Eu estou pronto. Nossa, onde o arqueiro está? Aqui eu tomei. Você não pode me matar. Eu estou no caminho. Pronto para lutar. 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 oi meu chapa oi meu chapa oi oi ce este oi um oi r oi 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 i O que é ele? Por que é um lenhador tão importante? Ele não pode falar? Ele não tem uma língua? A família da Uthin foi sacrificada pelos Pictos para os deus escuros. Ele está procurando solos e veneno. A vália escuta dois altars com grande poder. Sua mágica foi corrupção e sacada para criar um guerreiro de Pictos, chamado The Chosen. O que nós lutamos antes. Sim. Com a ajuda de Uthin, eu planejei roubar o poder do Altar e voltar ao mundo Espírito. Uthin vai me ajudar em completar o ritual. Você tem certeza de que nós sobrevivemos o suficiente para render os dois altars úteis, mas não mais Chosen são criados. O que nós temos aqui? O cajado é um mero catalisador. O que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? O que é isso? É isso? O que é isso? Agora? É isso. O que o que eu estou dizendo? Eu também. E agora? O que é isso? Eu também tenho um lugar? O que eu estou dizendo? Sem uma, eu estarei aqui ouviu. Você está dizendo que precisamos de um novo sacrifício de sangue? Você quer que alguém se ofereça para morrer? Então o homem que salvamos é o seu cordeiro sacrificial. Esse é o único porpoço por que ele está aqui conosco. Depois que os Pictos assustaram sua família, ele não tem nada para viver. Então está bom. O único caminho é o antigo caminho, meus amigos. A vida é só uma lâmina da lâmina da foice. Finalmente, o druid caiu na caixa. E ele trouxe mais carne para as nossas sacrifícios. Muito tarde, savage. Você não tem poder sobre a magia de serpente. Os espíritos não farão sua pedida. O segundo altar ainda está, você fã! Muita eles todos! É, o sotaque de uns caras é bem estranho. Oxi! Os caras fizeram o Jutsu do Naruto e eles se multiplicaram. O que é isso? Estou esperando sua command. Ah, pronto. Ah, os caras são mestres do Kagebongchi no Jutsu. Vai ter que entrar por aqui, meu amigo. Não tem outra entrada. O pessoal está vendo um cara de vocês que é longo ao alcance. Então, boa sorte. O que estamos esperando? O que há o pipia? Ante os inimigos do Kagebongchi no Jutsu. Acessão principal Factual habla publicada, não tem força que evitem o alho, do Poison. Não o avião de energia, né? Escalá uma corrida. C reminded out. Ainda tem que fazer outro negócio depois desse? Para o Camelot! Vou acertar ela também, melhor não. Pronto para lutar! Surpresa, mothafucka! Para o reino e o país. Pronto! As suas ordens? Eu estou amada, desculpa como um homem! Eu acho que consegui bater ele, como? Pronto! Agora é o seu tempo para ir, meu amigo. Eu ainda estou vivo! Eu estou aqui para servir. O que? Pronto! 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 Pronto para lutar! Estão prontos para lutar Exagera muito em todo combate Vixe, vai todo mundo pro hospital pra essa missão Nossa senhora É muito inimigo Acabou um fogo Parece que todo o negócio que eu fiz lá de A paz igual dos altários Eu também disse um tipo de porra ainda Por honra Eu vou deixar ela se chamar mais fraco Não sei o que Não mudou nada 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 Os espíritos seguem o Uthen Para o outro mundo, onde todos moram Vamos continuar no segundo lugar Eu vou colocar isso de bom uso Então vamos de base Este é o meu dia lucky Este é o meu dia lucky Você que é o seu morro Nós te chamamos no segundo altar Eu vou comer teu coração Antes que eu te deixe em pão Você que é o seu morro 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 Para o rei e o seu morro Para o rei e o seu morro Proteção em massa O que é isso? TV temporária Está vindo de você? Vem de você? Vem de você? Vem de você Pernando Eu estou pronto Paso Bom, isso não está em modo de congelar, né? Mas dá para congelar ele agora. Trabalho esse aqui mesmo. Eu luto por honra. Eu estou aqui para servir. Estou morto. Seu comando. Estou em todos os quadrados aqui nesse negócio. Estão vendo nesses aqui do lado final. Estou pronto. Estou morto. Só rir com isso, irmão. A dor. Estou morto como um homem. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Trêscentos? Trêscentos o que? Tem Mópolas aqui? O pior é que a gente fez uma batalha bonita de trezentos no Arhamen Aquela ali deu orgulho Quem viu viu, quem não viu vai ver depois Seu Senhor... Ai cara... Pegue eles mais mais rápido! Eu estou prontado Prontado Eu estou aqui para servir Eu estou prontado Compreendo Compreendo Eu estou aqui para servir. Pronto, seu Senhor. Não tem jeito de fazer nada Agora sim Tome Tome Agora o sacrifício vai ser o doido Quem vai morrer agora para seus espíritos? Ah, bom Você é o segundo sacrifício? Os antigos costumes serão respeitados, eu farei como você manda Ai, os deuses, como a minha cabeça achou pela blade Deixe-me agarrar os espíritos do vale antes da viagem Estou pronto Acho que ele gritou antes de eu bater Easy Muito fácil, não tem dificuldade Não vou para o hospital, mas acontece Tem alguma conquista aqui Tem alguma conquista aqui Conquista que foi? Termina uma missão com um cavaleiro negro O que? Dá para ler tudo Com um cavaleiro negro Com a vitalidade perdida E pelo menos duas Duas machucadas permanentes Que beleza, a gente conquista Artesão errante Um artesão habilidoso chegou a Camelot com sua família De acordo com sua história Os campos estão infectados com os perdidos e bandidos saldeadores Os artesãos mais qualificados Parecendo desesperadamente de proteção e paz Por uma pequena soma de ouro Ele poderia recrutar um grupo variado de carpinteiros e ferreiros Seu garantir a segurança de suas famílias Uma oferta justa, eu diria Foi só um tolo, um cavaleiro Enfrentaria os horrores da rede Camelot Tô quase liberando o Sir Dagonet aqui Mas eu preciso ser mais Tirano Vou botar um de Tirano e um de Feira Antiga A Morgana é 13 Deixa eu dar level para o pessoal Antes de eu botar todo mundo no hospital Deixa eu dar level para o pessoal Antes de eu botar todo mundo no hospital Antes de eu botar todas as casas conectadas em qualquer forma No início do próximo turno do herói As casas são atingidas por uma barragem atrasada Que causa 200% dentro da arma Interessante Aumentar a drenagem Mais dano para a armadilha Mais dano para a armadilha Também tem praga O que é bom O que é bom O que é bom E você para o hospital Ufa Eu só levou o 10 extra O que é bom Meu avô Carahise perdida já foi uma futura vez do conselho espinho negro Esses cavalheiros são estupidamente leais a Dama e a Feira Antiga Infelizmente sua arrogância provou ser só da nação Quando o rei Pelan quase aniquilou a ordem devido a um insulto, eu tô muito esquecido, minha voz sumiu, peraí. As deram. De acordo com os locais, um grupo de Pictos renegados encontrou a briga entre seus mitos assombrados. Eles romperam com os ritos sangrentes dos xamãs e de Morvaze, tentando retornar ao honrado caminho de seus ancestrais. Ainda que suas intenções sejam nobres, sua mera existência é uma preocupação para os moradores da área e para os cavaleiros cristãos. Vamos oferecer proteção a eles entre qualquer de seus antigos segredos e traduções. E agora eu desbloqueei o Sir Bedivere. Muito bom. Cadê a missão dele? Acho que é esse aqui, né? Um frio da Monastria do Seu Céu. É ele mesmo. Mas level 9 não dá pra fazer ainda não. Avalon has never been a peaceful place. Mas desde a chuva, ele está correndo com outlaws. Rumos estão sejando sobre um fervo, black-armoued knight, procurando os marauders em torno de Camelot. Esse Knight of Thorns, nomeado por seu sinistro coat-of-arms, é procurando vengeance para seu pai, muitas vezes enfrentando impossíveis. Ele pode ser um útil para o meu round table. Mesmo se os contos sobre sua crueldade provam ser verdadeiras. Mas ele não resolve nada. O que eles dizem, Sir Brunó é claramente de uma opinião diferente. O que é isso? O que é você? É o Lord Bruno Lenoir Não estou vendo nenhum arqueiro aqui tem um ali Tem dois na verdade O Senhor guia a minha casa Por que está me chamando? A C C C C D A C C C C C D Fora Vila Down with the Vilemest Oh Ele já vai morrer mesmo? Resolui. Olha a armadura do Mordred, tem 80 espinhos na armadura dele. Foi um prazer para nos equilibrar, para nós equilibrar as coisas no campo de Justa. Espero que você não guarde rancor da Tábua Redonda, senhor. Você quer dizer para o Mordred, certo? Não mais. O que aconteceu na Britânia é o passado. Sempre há um lugar em Camelot para um cavaleiro com sua determinação. Nós temos inimigos comuns. Por agora, isso é mais do que o suficiente. Pois bem, Sr. Brunner, vamos purificar o Ninho da Víbora. É hora de pro... Você gostaria de curtir sua arma, meu senhor? Você não encontrará adversários aqui. Nós somos apenas um pouco de humildes, pregando para a salvação. Claro que são. Começa a orar, então. Nós viremos para a vingança. Meu nome é Brother Gaston. Boa noite. Como posso te servir? Nós vamos orar por você, senhor. Eles merecem a pena do Senhor. Você poderia ter lutado em vez de orar. Com servidores, maias e peixões. Contra um assassinato com o Sr. Carrack. Nós não tivéssemos uma chance. Quem são essas pessoas? Meu povo. Servidores, maias e peixões dos próximos do Hamlet. Obrigado pelo Senhor que o Sr. Carrack lhe ajudou. O Sr. Carrack tem sobrenome francês. Com certeza vai ser render do combate. Aí, mano. Sr. Carrack? Vamos ver ela de novo. Agora esse castelo pertence a Camelot. O que é esse aqui? Saque concedido. Pode. 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 Acho que ele não está te ouvindo mais não, mano. Só um palpite. Só um palpite. Vem pra cá. Finaliza esse castelo. Tomadilha pra esse aqui. Se esconde. Você tem o que? Golpe, rompedor. Tem a cutilada ampla também, que é bom. Vamos pegar arqueiros. Vamos aqui pra isso. Vamos lá. Nossa. Que cheiro. Tanto de inimigo que tem aqui. Eu falo que os caras exageram, mano. Pode ser inimigo de cheiro. Não tem uma coisa mais... Vai falar. Mas depois que eu reclamo, eu sou chato. Tá morto. Tá. Já morreu, vou ter que bater nele, senão não vai deixar rodar É super triste o menino matar esses aqui Eu vou ter que bater no ar Vamos lá caçar arqueiros. Pronto para lutar. Para o rei e o país. Eu servei o Senhor. Deus tenha mercade em sua alma. O que é isso? Coferes de ouro. Ah, joias de plunder. O que eu ainda estou tentando entender é a natureza dos poderes que me trouxeram. O navegador está muito doido. A segunda vez que ele ficou inteiramente cadela preta aqui. Vou salvar que eu estou com mal para sentimentos. O navegador está muito doido, gente. Você é maluco. Estas são os knights de Camelot. Não algumas palavras de Dom Stain Sells. Estante. É hora de ganhar sua parte. O Carrack foi o que matou o meu pai. Ele vai pagar em sangue. Esta porta parece ruim, mas tem uma chave para ela. O que é isso? Você tem que me desculpar. Boa noite. Eu e os garotos não estão esperando visitantes. Não! Estes mongolos não eram vassalos do meu pai. O que vieram fazer aqui então? Não. Nada. Nada de tudo. Nós tivemos um acordo com o Sr. Carrack. Mas ele mencionou não os knights de Camelot. Se quiserem se render, abaixem as armas. Surrender. Isso seria uma estrada, eu tenho medo. Mas nós não temos desculpas com o Camelot. Ou com o Sr. Mordred. Meu Deus do céu, cara. É muito exagero, velho. Meu chat não voltou ainda. Quando voltar eu aviso. O navegador inteiro do chat que esta na tela preta. Eu sei lá, por que? Sei lá, por que? E aí, por que foi? Ah! 3 3 4 5 6 5 8 6 7 Esse cara consegue andar 2 quadrados é foda né? Ele não anda nada maluco Eu posso pegar eles todos Não perca, não perca, não perca, não perca Tem um ainda Shazam O que é isso? Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Tem que matar primeiro esse cara aqui Tá dando buff pra todos os outros Cacar de boa Ninguém pode estar no meu caminho Vou dar fraqueza Raio O Senhor é minha witness Aí você Vem pra cá Cacar de fogo Tá morto Vem pra cá Pronto pra lutar Voltou, voltou meu cheiro Voltou, voltou, voltou Faz uma live de Warhammer 40k, o Gears. Wesley tem o Gears 1, o Gears 4 e o Gears 5 no Youtube, se você quiser ver. E o Warhammer 40k tem o jogo do Demon Hunter no Youtube. Eu esqueci qualquer outro. Fecha, eu joguei dois. Ah, e o dos Orcs. É só ficar na sala no Youtube que você acha. Eu não joguei os outros Gears mesmo porque não tem na Game Pass. Eu tinha jogado. O Senhor guarda minha mão. Eu luto pela honra. Eu estou aqui para servir. Não há mercê para o cão. Defenda por si. Criado pela Criação. Oh! Eu dei mais mesmo Duas ondas, meu Deus do Céu Duas ondas, meu Deus do Céu Eu não acredito que o botão está onda, você vai ser dois inimigos Caramba Descubra, garoto Não é o momento de jogar hide-and-seek Com os velhos e os novos Este é o filho do Carac Parece que temos encontrado a nossa chave Venha conosco, garoto E não tenta nada mal Eu não estou em um sentimento Estou em um sentimento Eu vejo uma pedra É para o que está morrendo? Vou pegar a armadura aqui É hora de levantar, knights E vou levantar a porta lá, porque aqui vai voltar para onde a gente está Nós temos o seu filho, Carac Se você não abrir essa porta, eu vou lidar da forma antiga A carne para a carne Eu entendi Eu entendi A árvore não cai longe da árvore, Bruno Mas o que com os seus novos amigos? Não testa minha paciência, você vire Isso é entre você e eu Nós vamos ver, Knights dos Thornos Nós vamos ver Nós vamos ver Não é uma ideia mentira A carne para a carne para a carne Deixe meu filho e deixe este lugar Antes de ter muito tarde Muitas palavras de um tigre e um morto O seu próprio sangue é em suas mãos Eu pedi em seu pai Era um monstro E nós dois conhecemos Espere-me as leituras E você não tem que matar esses filhos Eu fiz esse mundo um favor Quando eu coloquei o seu corpo no peito Nós somos o que somos Você vai pagar em sangue Para a humilhação da minha família Vamos acabar com isso Uma vez e por todas Não há problema em gastar mais tempo em paz Muito bem Muito bem Porém você devem a minha Camelot, Sr. Bruno Resolvido Amor Amor Próximo dia Foda! Utilada aqui Por Camelot I fight for honor Parou a escura Mais uma cotilada ampla Este está morto O Senhor guia minha habilidade De novo na vida do zoo Vota 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 O que é isso? O que é isso? A justiça se derrubou novamente. A justiça se derrubou. Voltei. É, a missão acabou. Então, bora. Esse é o tempo que eu tinha pra hoje a gente fazer. Só vou pegar as recompensas, vender as que eu tenho que vender e por hoje é isso. Vai ter que catar só os caras no hospital. Tá soltando fogos hoje, mano. Hoje é dia 27 ainda. Tá soltando fogos. Calça 120% de dano a cada unidade em uma área de 3 casas. O demorcismo também é bom. Só mais um ferro antigo libera o Ser Dagonet. Tem evento aonde? Cadê? Fera da lua crescente. Os arredores das ponte das ambições estão repletos de pequenos varejos. Os próprios coitados que vivem nessas casas vivem aqui há gerações. Uma fera de seus suzeranos, o Ser Dagonet. Devo ser a sua única esperança. Eles alegam que uma fera poderosa do Seminária emergiu da floresta usando a marca da Dama. Eles temem por suas vidas, mas colocar a mão em tal criatura dá azar. Talvez enquanto especialista em azar eu possa ajudá-los. Não, respeitá-la. Agora eu liberei o Ser Dagonet. Onde mais tem evento? Maldição quebrada. Há um lugar amaldiçoado no coração da terra estéreo. Um dos gigantes e Dikagões pescidos do passado. Travaram uma batalha sangrenta. Os Duírios acreditam que os Dikagões ainda estão vivos. De certa forma, seus ossos foram imbuídos em uma magia ancestral. E deu suas almas à água. Os espíritos usaram os ossos para rituais sangrentes. O que fez os espíritos negativos dos Dikagões continuarem envenenando a terra mesmo depois da linha vitória. Os Duírios pediram que enviasse um cavaleiro na tentativa de uma reconstituição com essas entidades. Tem que escolher o enviado com cuidado. Os espíritos ainda são fiéis a suas traduções antigas. Vai você. Salvar aqui agora. Tempo certinho. Ou tetinho sum boredom. Mais ouführou isso há? É marche adolescente. Entra possesses.